Retomando o caso de Otávio Muniz, buscas ainda se continua, mas ainda corpo cateado. Nossa equipa que esteve de novo lá na quebra canela, acompanha o processo de buscas. Fala com familiares que falam que o corpo foi avistado na mar, mas que ainda foi possível recuperar. No entanto, está revoltado de forma a modo que se fizeram buscas. Acompanha. Segundo a informação, um corpo, parte um corpo de outro setor, em que funcionários do hotel filmam, mandam, se comunicam. De outro setor, é bem, até porque o comandante de polícia mostrou uma foto, não olha mesmo aquela gravação, pronto. E, isso foi bom, mas o pessoal do que é, precisa criar mais reforço. Mais reforço, tenta contar com a cidade, para ver se as pessoas estão voluntárias, para trazer o bote. Mas tudo o que é lá, é a consciência que está perto. Então, exercei, depois vai organizar, depois vai pedir força na caixa de privado. Está conseguindo que privado, no momento, deve ser que as caixas de combustível. Eles vão buscar combustível, depois vão pôr na barca, ganhos, para bem durar. Para uma separatória, se botar um serviço eficaz, é botar para ele. Tenta que isso fica mais fácil, e como é que fica agora, se eu vejo. Eu vejo a hora que eu perdi, eu perdi aproximadamente quatro horas. E sabendo que é uma falta de desorganização completamente, vou repartir, vou saber pedir apoio na civil, sabendo que tropa tem. É uma desacordância entre entidades. Por que não custa nada, se você trabalha paralelo, não podia ser de um salbote, uma coisa de reforço, para não buscar, mas, sinceramente, a letra acaba de chamar a atenção, que tipo de país que você está. Quer dizer, é uma coisa sempre fácil, que não faz sentido. Sabendo que bom, tem tudo que as entidades. Vou ter, por exemplo, guarda-feira, vou ter capitania, vou ter proteção civil, que deve trabalhar paralelo. Para cozer, como você vai pedir civil? Apoio, sabendo que civil é pôr de catena combustível, porque a sua lei não está a perder tempo. Portanto, os familiares aflitos, não esperam resposta, não é, de buscas para o corpo dos homens de 55 anos que cacharam. Portanto, não está bem hoje agora, aquela imagem que te mostra, de corpo que foi avistado na quebra canela, hoje, de cedo, não é, caso, não está pedindo a imagem na tela, se vai chover, exatamente, se não está pedindo hoje, no círculo vermelho, corpo de um vídeo, não é, que é um vídeo amador que não teve acesso, corpo, parece na mar, hoje, parece na riba d'água, hoje, de cedo, só que, segundo informações, é que consiga recuperá-lo, não é, e, por isso, buscas continuam, e não se pode ter a imagem que não teve acesso, outra moça realmente, mas tem um corpo ali, sem riba d'água, não é, ali naquele nosso sinal vermelho, que tem um corpo, sem riba d'água, só que nem nadadores salvadores, nem a polícia marítima, que a consiga recuperá-lo, não é, foi logo de manhã de hoje, na terça-feira, e é que a consiga recuperá-lo.